Olá, você que acabou de sair do seu oftalmologista com a receita dos seus óculos e viu lá lentes com antirreflexo, você sabe para que isso serve? Será que vale a pena realmente fazer essas lentes? Fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou explicar para que serve esse antirreflexo e você vai saber se realmente vale a pena você fazer esse investimento nesse tratamento da sua lente. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista aqui no estado do Rio de Janeiro e resolvi gravar esse vídeo hoje porque essa é uma dúvida muito frequente no consultório. Quando a gente coloca algumas características das lentes nas receitas dos óculos, uma das características que a gente mais escreve são as lentes antirreflexo. Muitos pacientes acham que esse antirreflexo da lente é um antirreflexo para a luz que ele vê. Na verdade, ele fala assim, doutor, mas esse antirreflexo vai servir para eu ver menos reflexo da luz do farol dos carros à noite ou das luzes dos postos, dos sinais, elas refletirem menos nos meus olhos, incomodar menos? Não. Na verdade, o tratamento antirreflexo não tem nada a ver com o reflexo das luzes que você está vendo. O tratamento antirreflexo serve para melhorar a passagem de luz através da lente dos seus óculos. A gente sabe que em ótica, toda luz que incide sobre o meio, ela pode sofrer dois fenômenos. Um é a refração, onde ela muda de velocidade e o ângulo que ela estava incidindo, ele vai mudar. E o outro fenômeno que essa luz também vai sofrer é o fenômeno de reflexão. Ela bate e volta. Uma parte da luz que incide sobre qualquer lente, ela é refletida, ela volta. E o antirreflexo vai atuar exatamente aí. Então, uma lente, para ela ser boa mesmo, ela não pode refletir muito a luz. Ela tem que permitir com que essa luz passe, consequentemente, para gerar uma melhor visão, uma melhor qualidade de imagem. Então, o que a gente quer é a refração dos raios e não a reflexão. E o que acontece nas lentes com esse tratamento de antirreflexo é a gente diminuir a quantidade de luz refletida por essa lente, permitindo que passe mais luz e gere uma qualidade de imagem melhor por essa lente dos óculos. Só para vocês terem uma ideia, uma lente sem tratamento antirreflexo, ela permite passagem de 75% a 80% da luz que incide sobre ela. Uma lente com tratamento com antirreflexo, ela pode permitir a passagem de 99% da luz, refletindo somente 1%. Ou seja, melhora muito a passagem de luz e a qualidade dessa imagem gerada. Outros benefícios do tratamento antirreflexo da lente dos óculos seria a maior resistência dessas lentes. O tratamento antirreflexo é uma película que fica na parte de fora e torna essa lente mais resistente a arranhões, a traumas, para ela não quebrar com facilidade. Uma outra qualidade também que vem com esse tratamento antirreflexo das lentes é a lente se tornar hidrofóbica. É a aversão dessa lente à água, ou seja, quando pega água, suor, alguma coisa, ele escorre com mais facilidade, tornando consequentemente a visão sempre mais limpa do que uma lente sem o tratamento antirreflexo. O tratamento antirreflexo, na verdade, ele vem para ajudar você a enxergar. Ele não vem para tirar o reflexo dos faróis ou das luzes que você está vendo. Tá bom, pessoal? Eu espero ter sido claro para vocês aqui. Se você gostou, dá um like, curte o vídeo, compartilha essa mensagem com quem você acha que pode ter esse tipo de dúvida, ou aquela pessoa que está indo procurar uma ótica para fazer os óculos e não sabe que lente vai fazer, qual tratamento que é melhor. Isso pode ajudar essa pessoa a definir melhor qual tipo de lente, tipo de tratamento que ela vai fazer. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.